Acidente envolvendo caçamba e moto no setor Bela Vista em Redenção, no sul do Pará. Um acidente de trânsito nesta segunda-feira, dia 8 de abril, por volta das 13h14min no setor Bela Vista, na cidade de Redenção, sul do estado do Pará. Uma caçamba que trafegava pela Avenida Independência colidiu com uma moto que estava na Avenida Delis, Vilas Boas. Uma parte da moto ficou presa embaixo da cabine da caçamba. Testemunhas relataram que no momento da colisão ouviram um barulho alto do impacto. Equipes de emergência rapidamente se dirigiram ao local para prestar socorro à vítima, que ainda não teve sua identidade divulgada. Nossa equipe no local conseguiu verificar que o senhor teve atendimento pela equipe do SAMU. Aparentemente, foram leves seus ferimentos. Este acidente serve como um lembrete contundente da importância, da prudência e da atenção no trânsito, especialmente em áreas urbanas movimentadas como Redenção.